Atenção! Silêncio no estúdio! Estamos no ar! Câmara, vamos nós! Música! Vocês nem sabem o que é a piborte! Vamos começar a festa! Vamos começar a festa! Vamos pra lá! Vamos tocar o jura! Vamos tocar no cinto do inferno! Anos 50! O paulista Anselmo Duarte é um dos maiores galões do cinema brasileiro. E em 1956, ele inicia a produção do seu primeiro filme como diretor. O nome do filme é Absolutamente Certo! Maestro! Música! Ainda te quero ver, Rico, com um milhão no bolso! Mas ele sabe a lista telefônica de corte! Mas onde é que se está com a cabeça? Onde é que se viu uma coisa dessas? Você é uma verdadeira bomba dentro do nosso programa! Vemاء Valorso Roque! Vemira Valorso Roque! Música! Música! No mesmo ano nasce o cineasta britânico Danny Boyle, que dirigiu seu primeiro longa, Cova Rasa, quando tinha a mesma idade de Anselmo Duarte, quando debutou em Absolutamente Certo. Anos 60, Anselmo Duarte assiste a peça O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, e resolve levá-lo ao cinema. Sem prever, é claro, que seu segundo filme ganharia a palma de ouro do Festival de Cannes e lhe daria uma indicação ao Oscar, a mais cobiçada premiação do mundo do cinema. Vou botar esta cruz dentro da igreja. Puste-me, puste-me. Anos 90, Danny Boyle leu o livro Transporting, de Irving Welch, e resolve levá-lo aos cinemas. Sem prever, é claro, que seu segundo filme causaria um alvoroço em Cannes e lhe daria uma indicação ao Oscar, assim como o paulista Anselmo Duarte. 2009, Danny Boyle é coroado com o Oscar de Melhor Diretor, pelo filme Absolutamente Certo. No mesmo ano, morre Anselmo Duarte, vítima de um ABC. Saluar o programa milionário Absolutamente Certo, com você... Jamal Malak, do nosso próprio Amchi Mumba. Aja, aja, jinde, shami, aane ke tale hai, aja, zarewaan nele aazmane ke tale hai. Amém. A primeira pergunta do absolutamente certo desta noite A primeira pergunta do absolutamente certo A primeira pergunta do absolutamente certo É que eu não posso não deixar entrar Esse programa não pode ser realizado E agora a terceira e última pergunta Já errou Já errou Já errou Já errou Eu ofereço esse número A minha filha Gina que é aniversariante Com votos de mil felicidades Obrigado Obrigado